Mas como gêmeos? O Paco é irmão do Apolo, então o Paco é filho da Dona Edilásia. A Edilásia teve gêmeos do Dr. Afonso, o Paco e o Apolo. Mas como é que a Dona Edilásia foi conhecer o Dr. Afonso? Ela trabalhava aqui na casa. Ah, e eles tiveram um caso? Ela engravidou, a Dona Silvia não podia ter filhos, era a única chance do Dr. Afonso ter um herdeiro. E o Dr. Afonso nunca ficou sabendo do Apolo? A Edilásia não sabia que estava esperando gêmeos. Ela pretendia ter o filho e fugir com ele. Mas aí nasceram duas crianças e eu a convenci a dar uma das crianças para o Dr. Afonso e ficar com a outra. A Edilásia me fez prometer que o Dr. Afonso nunca saberia desse segundo bebê. Esse foi o pacto que eu fiz com ela. E o convenado seria que a Dona Edilásia nunca procuraria o outro filho. Exatamente. Não me condene, preta. Eu não sei se eu fiz certo, se eu fiz errado. Eu muitas vezes me arrependi de ter me metido nisso. Mas foi a única coisa que me ocorreu naquela época. Paco. Agora é assim que eu vou te chamar. Prefiro que você me chame de Apolo. Foi o Apolo que você conheceu. Não, Paco. Tá certo. Apolo. Agora me diz uma coisa. Eu lembro dos meus olhos. Você quer que eu diga o quanto eu amo você? Eu quero que você me diga se você ainda ama a preta. O que eu sinto por ela é ódio. Desprezo. Olha pra mim e responde a minha pergunta. Como é que eu posso gostar de uma mulher que me enganou o tempo todo e teve comigo? Só você pode responder. Não eu. Ela é minha doença. Você é minha cura. Sabe o que eu queria ser sua doença também? Fala isso. Se a melhor coisa já me aconteceu. Que história, hein, Germana? Você foi a primeira que matou a charada. Mas se o doutor Afonso ficar de frente pra esse Apolo do jeito que eu fiquei, ele também vai matar a charada. A Edilás e eu temos tentado evitar isso todos esses anos. Você sabe que eu não sou nem um pouco fã do doutor Afonso, né? Mas essa atitude foi muito dura com ele, gente. Ele perdeu o único filho que ele tinha, só que não é o único. E ele não sabe disso. Você acha que eu não penso nisso dia e noite? Eu tenho tentado convencer a Edilásia a contar tudo pro doutor Afonso. O que seria melhor pra ela, pro doutor Afonso, pro próprio Apolo. Mas a Edilásia é traumatizada. Perdeu um filho, não é? Tenho que cumprir meu juramento e agora tenho que pedir a você que cumpra também. Por favor. Não comente nada com Apolo, com o doutor Afonso, nem com o Raí. Seria tão bom se o Raí visse o Apolo. Assim ele teria uma visão de como era o pai dele. Promete, Preto, pelo amor de Deus, que você não vai comentar isso com ninguém. Mentira toda não vai se sustentar por muito tempo, Germana. Mas não cabe a nós detonarmos a bomba. Isso não nos pertence. Promete. Que tudo isso morreu aqui. Prometo. 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 Promete. Tuxê. Caraca, Otávio, você me venceu. Puxa, você leva mais jeito que eu! Eu nem sei como eu fiz aquilo! Vai ser o novo campeão! É campeão! É campeão! Sabe que você luta muito bem até aparecer o seu pai, o Paco. É! O Paco foi um grande campeão de esgrima, sabia? Grande! Durante anos e anos a fim, ele foi campeão de esgrima. Queria voltar pra casa.